Vale a atenção, polícia faz a operação pesada no calafate na baixa do fiscal, larga do tanque, hein? Apreensão de drogas e de armas de uso das forças armadas. Corre, corre, pânico! Câmara nervosa do Bocão, veja aí! 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 a chave aqui é de cima é de cima de cima tem gente lá dentro da casa o que é meu amigo o meu pai o o o é o eu tô com o meu filho que vocês pegaram aí O que é isso? 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 O que é isso?